Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio aqui da nossa série Round 2 Commander do COD AW Vamos dar uma olhada nas nossas classes, semana passada eu tinha dado uma arrumada aqui né cara ADR, PACA, F5, nossa AS1000 Monstra e tem lugar pra mais uma classe, deixa eu ver se dá pra criar classe com o que velho Deixa eu ver aqui, ó eu tenho uma Kimbo cara Ia liberar uma arma dessa daqui sem ser a Kimbo mas ainda não liberou pelo menos que eu saiba Vou criar uma classe aqui de... com aquela pistolinha nova que liberou cara Vou criar uma classe aqui, ainda não joguei com ela né cara então Não tem muita coisa pra nós meter aqui então vamos colocar aqui as paradas Super de explosão, meter um oportunista de leves Vou colocar aqui um olho cego também já que não tem muita coisa pra nós colocar A gente vai acabar nem usando essa arma aqui cara, depende do mapa, se for um mapa pequeno eu até posso utilizá-la Ainda vou colocar mais um perk Vou colocar aqui o peso leve Bom, a classe era essa né cara Tem nossas outras classes aqui da horinha Então vou dar um corte no vídeo aqui gurizada e quando tiver começando a partida aí eu volto, beleza? Valeu, aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa extinct Não sei como é que tá a partida Nosso time está ganhando, só que tá tomando um helicóptero ali lá que é a boss Então não dá nem pra me sair daqui velho Mete a caroça Vai nascer aqui ó, vem vem Ah lá Matou velho, ativou aquela habilidade que Dá mais dano Ele pode tomar mais tiro E matou Bom, matei o primeiro aqui Já vamos recarregar aqui Olha só esse negócio de matar Aí já foi pro saco Aí tem um cara em cima Mataram Ó o cara aqui Olha que lag velho Vocês viram o lag que deu na frente do cara Ih, a gente tá ganhando né? A gente tá perdendo, maluco Se a gente tava ganhando, a gente tá perdendo O que que esse negócio tá voando aí, cara? O cara lá velho Tô sem munição Vai pular aqui o vagabundo, vem Matei, é o cara aqui Sai fora, foge Foge Opa, tem cara atrás Vamos entrar no hipfire Tenho 10 balas só Cadê os caras, maluco? Matei Vamos tentar fazer a virada Like a boss aqui Ai A sentinela Ai caralho Eu odeio entrar em partida em andamento Olha esse lag Olha esse lag Meu Deus A hora que trave na frente do cara É foda né velho Esse cara pula que nem uns doentes também Aí Esse negócio vai matar Ai Mataram Boa Tem cara aqui velho Tem cara aqui velho Matei Show Tem cara pulando aqui Morri Eu mal vejo o cara E já tô morto Tem cara aqui velho Matei os caras aí velho Pula aqui que tu vai morrer Pula aqui que tu vai morrer filho Tem cara aqui velho Não dá pra descer Os caras tão dando respaldo atrás também Tem cara por aqui O que que eu tô dizendo Esses jumps são chato Os caras ficam pulando pra um lado e pro outro Ih tem um monte de cara me atirando ali Matei Tem cara atrás Ah velho Se eu pegasse meu stick Dava tempo pra nós virar ainda Vai ser duas gameplays Já que essa aqui não tava no começo Mas vamos Espero ganhar outra né Recarrega O cara lá atrás do Red Glitz Matei os dois Show A gente entrou aqui pra matar os caras Aí tomamos um hack Eu tô matando bem aqui Meu time que tá fudendo nossa gameplay Esse hack atrapalha pra porra aí maluco Eles nerfaram isso aí ainda Mas Ficou uma bosta Igual Esse negócio branco na tela aí Fudendo nossa gameplay Infelizmente não deu pra fazer nada demais aqui Porque Nosso time fudeu né cara Mas Foi o que deu pra fazer né Não acredito que eu não matei Vai ter cara pra cá Olha ali Nascer tudo ali Cadê os likes Que é boss Quero matar mais um cara Não faço a mínima ideia onde tá esses caras Ó tem um cara por aqui Acabou Ali ó O cara tava ali embaixo A hora que eu ia matar ele Acabou Vamos ver quanto que a gente ficou Pelo menos a gente pegou um supply drop ali Que eu vi A gente ficou bem até 16-7 Os caras do nosso time que fuderam a gameplay Como sempre Sempre tem uns caras fudendo a nossa gameplay Só um cara que ficou positivo O resto tudo negativo 6-16 5-30 Aí não dá né Bom galera Vou dar um corte aqui A gameplay aí não foi tão longa Porque acabou né cara Acabou rápido Espero que a gente já passe pro 38 No próximo No próximo partida aí Tem uns supply drop aí Vou dar um corte Deixa eu ver que mapa que eu vou votar aqui Terrace Ou Horizon Votei na Terrace Mas bugou Não quer contar meu voto Agora foi Bom vou dar um corte Quando começar a partida Creio que vai ser Terrace Eu volto aí Guardem aí Voltamos Gurizada Foi mesmo no mapa Terrace Cara Que arma que eu jogo Vou jogar de S1000 um pouquinho Vamos tentar né E como sempre O meu time foi o mais ruim Cara Os melhores estão no outro time Então a gente vai tomar uma Bilada Que nem diz nosso parceiro BRKS Edu Mas vamos lá De repente Se eu conseguir levar o time nas costas A gente consegue fazer alguma coisa bacana aqui Vamos aproveitar esse double XP Que a gente tem aí Pra ver se a gente mata alguém Né cara Porque Tá difícil Estacionas aqui Opa Cadê os caras Ah Puta merda Eu vi um cara pulando lá Mas O cara me fritou Tem cara vindo por aqui Opa Tem cara lá em cima Bom Por enquanto Tá 3x3 Cara Ai meu Deus Ai Matei Que delícia Pensei que ia morrer Cara Esse meu aqui Tem que ser pra perto Pega os carinha de longe E fode Opa Matei mais um Ai Ai Morri Ó o cara Do nosso time ali Tem um que tá matando pra caralho 5 barra 2 Continua representando aí Meu parceiro O cara aqui velho Ai caralho Tem cara atrás Morri Eu que tô fudendo aqui Eu tô até negativo Vamos lá Vamos lá Vamos representar aqui Representar aqui Porque A gente tem um nome azelar Né velho Sério que eu não matei nenhum Puta que o pariu Cara Maluco chato Tô negativo Que loucura Ai matei Vai na vinha aqui Esses caras não Usam super de explosão Eles aparecem tudo no mapa Opa Ó o cara aqui velho Morri Caralho O cara tá arregaçando Ele é 10 barra 3 É Eu que tenho que começar A matar aqui velho Representar aqui Ah caralho Velho Parece que os caras Não morrem velho Olha isso Meu Porra Porra Eu tô de SMG Velho É Não tá fácil Pra ninguém Hoje aqui Cara Eu tô ruxando demais Eu vou começar a camperar Eu não gosto De ficar camperando Mas Tem vez que não dá Velho Olha lá Assistência Matei Morri Caralho Vocês querem ver Eu matar Deixa eu pegar Cara Eu só sei jogar De assalte Até no BO2 Eu não consigo jogar De SMG Deixa eu morrer Que vocês vão ver Eu matar De baú Aqui agora SMG Aqui pra mim Eu morro Muito Parece que eu não consigo Jogar mais de SMG Ah Vai se ferrar Olha onde esse cara Tá Velho E tem É um cara Só do nosso time Que tá matando Os outros São ruins Tira da Quase que eu falo Merda Mas Vamos controlar Calma Não tá fácil Pra ninguém Cara Calma Vamos na calma Esse camper Esses camper Aí velho Sai filho Vai vir aqui Ah O cara que tá positivo Camperando aqui Ah velho Tinha três Cara Eu não vou terminar Negativo Não vou Tem muito Muito ponto Pra nós matar Aqui Mete a cara Esses caras são camper Elas tudo deitado Olha ali Meu Deus Meu Deus O cara fica camperando A gente vai perder Eu não tô conseguindo Jogar aqui Cara Olha o cara Matou os dois Olha o respawn Vai virar pra cá Matei Vou camperar também Velho Só assim que os caras Conseguem ficar positivos Não sei como Que eu matei Esse cara agora Não sei como Que eu matei Esse cara aí também Eu só sei que eu tenho Que camperar aqui Porque eu tô tá morrendo Aí ó Começa a dar uma segurada E começa a matar Esses viado Ai caralho Caralho Cadê os caras velho Ai meu Deus Matei Tem cara aqui velho Cara aqui velho Bom Passei o level Boa 200 pontos Pro nosso streak Tamo se recuperando Aqui Vamos lá Cadê de dois Ai Matei Boa Hack Opa Minha kill Não Caralho Vamos lá Vamos lá Carrega Os caras do nosso time Estão arregando Matei Peguei o bagulho aqui Tamo se recuperando Só foi a gente começar A dar uma segurada Começou a matar A gente pegou um empinhedoso Aí ó Tem cara aqui velho Matei Boa Bora lá Os palos vão vir pra cá Vamos lá Hairbird Mata aí Mata aí Porque tu foi pago pra isso Cara Matei mais um Agora eu tô matando Pra caralho Aqui Os palos deles Tá pra cá Recarrega Vamos subir aqui Porque esses caras Vêm daqui Que eu tô ligado Meu Deus Como é que eu não matei Esse cara Velho Ai matei Boa Vamos lá Agora eu comecei a matar Aqui Ninguém me segura mais Ó Peguei a medalha de 15 Ah morri Puta merda Velho 26 barra 13 Cadê de 2 Show Não quero nem jogar bem Eu quero só fazer um cadêzinho de 2 Olha esses caras Ficam pulando pra um lado e pro outro Velho Olha lá Ai Tem 2 Ai Caralho Morri Vai Vai Vamos lá Velho Vamos lá Olha o cara aqui Velho Pula 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 só pra eu te matar Velho Ai não deu Esse aqui tava com dano Já Ele me viu aqui Esse vagabundo Boa Cara Soltou o wave pronado Pra nós Aí sim Esse wave aqui é uma delícia Só pular aqui Vem Ó Os caras tão arregaçando aí o cu deles Matei Bora lá A gente se recuperou no final 31 barra 14 Gameplay broxa Acabou se tirando uma gameplay Razoável aí Comecei a matar aqui no final Vamos ver se a gente pega final Kill Que vai vir pra cá o respawn Os caras pulando aqui Velho Os caras pulando aqui Velho Eu vi um cara aqui Cara Matar não Roubou minha kill Filha da mãe Bem que eu podia ter acertado Um killzinho ali no final Salve aí pro Douglas Bertioga Que levou o time Nas costas É mais ou menos A gente ficou parecido Os pontos 31 13 31 14 Os caras do time até regaram Velho Vamos voltar aqui pra abrir o supply drop Mas se vocês gostarem Deixa o like Favorito pra ajudar a migração do vídeo do canal Deixa um comentário Deixando nesse vídeo Que eu não joguei bem Cara Não joguei bem Joguei mal pra caralho Mas consegui até me recuperar no final Né cara Menos mal Vamos voltar aqui Passamos aí de level Cadê de 2.21 Será que tem mais de um supply drop pra abrir? Tem 5 itens novos Essa tem um supply drop O que que é isso? Ah Essa aqui eu já tinha Eu acho Ou não Essa S1000 aqui Eu gosto dela Aumenta 2 de alcance Muito bom Não carrega os bagulhos aqui no play 3 Ó velho É foda Quando tinha a mídia física E digital Eu abria Vamos ver Abri uma pistola Que nem dá pra ver Exo Não sei que exo é essa Vamos voltar aqui E vamos mexer aqui No nosso bagulhinho aqui Vou mostrar meu KD pra vocês Cara Vocês que estiverem interessados Em ver meu KD Vocês vão ver Deixa eu só ver se dá pra me ver O exo que eu ganhei Se carregar aqui Né cara Aí show Foi isso aqui ó Laranjinha Vamos meter aqui Mostrar meu KD pra vocês Ó meu KD tá assim galera 2 e 15 De vitória tá baixo Porque quem acompanha a série Desde o começo Sabe que eu só caio Em time lixo Então é difícil de ganhar Mas é isso aí Então gurizada Vou me despedindo por aqui Deixa o like galera Dá muito trabalho fazer o vídeo Então é isso aí Se você não for inscrito Se inscreva E eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui E 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 Legenda por Sônia Ruberti